Se você está começando a viajar agora e ainda se embola um pouco com alguns termos específicos desse mundo de viagens, essa série de vídeos é pra você. Aqui no Glossário do Viajante, a ideia é explicar de forma bem simplificada as expressões comuns de viagem, mas que ainda podem deixar um monte de gente confusa. No último vídeo da série, eu falei sobre a diferença entre escala e conexão. No vídeo de hoje, o tema é check-in e check-out. Afinal de contas, o que é fazer o check-in? Onde eu faço isso? Como eu faço? Calma, vem comigo que eu vou te explicar tudo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Check-in e check-out são dois termos super comuns pra quem já está acostumado a viajar, mas é normal que algumas pessoas que estão tendo o primeiro contato com as viagens agora ainda fiquem um pouco sem entender o significado deles. E é fácil, o check-in é um registro de entrada, um procedimento pra confirmar a sua presença. E o check-out é o registro de saída. Você vai fazer o seu check-in sempre antes dos seus voos, pra confirmar que você vai embarcar, ou quando você chegar na sua hospedagem, pra confirmar que você de fato vai ocupar um quarto. E aí o check-out você vai fazer na hora de ir embora da sua hospedagem, pra registrar a sua saída, pra pagar pela hospedagem, ou por custos extras, enfim. Nos voos você não precisa fazer o check-out, você só vai fazer o check-in mesmo. Mas na prática, como é que eu faço esses registros? O check-in do voo você pode fazer pela internet, no computador, no seu celular. Você vai precisar informar o número da sua passagem, e nos casos dos voos internacionais, geralmente você também precisa informar o número do seu passaporte. E aí não tem muito mistério. Ou então você também pode fazer esse processo no aeroporto, nos balcões de check-in, que são aqueles balcões grandes, que geralmente ficam cheios de fila logo que você entra no aeroporto. Cada voo vai ter os seus balcões específicos fazendo check-in pra ele. É só você procurar o seu, entrar na fila e esperar pra ser atendido e fazer o seu check-in. É ali também que você vai despachar as suas malas, caso você tenha malas pra despachar. Se você já fez o seu check-in antecipadamente pela internet, mas tem mala pra despachar, aí geralmente tem um balcão especial do lado daqueles que estão fazendo o check-in normal mesmo, pra atender só quem já tá com esse check-in pronto e vai só despachar a mala. Nos hotéis ou na hospedagem que você vai ficar, tem menos mistério ainda. Você vai fazer o seu check-in e o seu check-out na recepção. Na entrada, geralmente você só vai precisar apresentar um documento de identificação, que pode ser a sua identidade aqui no Brasil ou o seu passaporte, se for uma viagem internacional, e um cartão de crédito. Você também pode apresentar o voucher da sua reserva, mas geralmente eles já conseguem localizar só pelo nome que tá no seu documento mesmo. O cartão de crédito, mesmo que você já tenha pago a sua hospedagem antecipadamente, é de praxe eles pedirem. Pra cobrir qualquer despesa extra que você venha fazer, tipo consumo de frigobar, enfim, esse tipo de coisa. E aí na maioria das vezes, eles vão tirar uma cópia do seu documento e te dar um formulário pra você preencher com os seus dados, seu endereço, se tiver mais alguém viajando com você, os dados desses outros hóspedes. E aí você vai assinar e pronto, tá feito o seu check-in, você já é um hóspede registrado, e aí eles vão te dar a chave do seu quarto. Quando a sua hospedagem terminar, aí antes de ir embora, você vai ter que passar de novo na recepção pra fazer o seu check-out. Aí é só conferir a conta, pagar o que tiver que pagar, devolver as chaves do hotel e pronto, você já registrou a sua saída. Basicamente é isso. Então o check-in é um processo pra registrar a entrada no hotel, no voo, num passeio, enfim. E o check-out é o processo que vai registrar a sua saída. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. que semana que vem eu tô de volta pra gente falar mais sobre viagens, sobre roteiros, curiosidades. Então antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto